Em Viçosa, gente, o prefeito Ângelo Schäcker, ele também concedeu uma entrevista coletiva do lado do secretário de saúde, o Marco Schmidt, e do presidente do SAAI, que é o Luciano Pio Vizan, e também do procurador do município. Nessa reunião, o prefeito disse que fez uma reunião com o corpo técnico e decidiu prorrogar o decreto restritivo em Viçosa até o dia 12 de abril. Então, o decreto também de isolamento continua valendo lá em Viçosa. Essas restrições, elas valem para as aulas, para o comércio e para o transporte coletivo no município. O prefeito destacou que o objetivo principal é preservar vidas e pediu paciência da população. E disse também que não vai ceder a pressão de nenhum tipo. Então, o decreto em Viçosa está mantido inicialmente até o dia 12 de abril. Ele também, o Ângelo Schäcker, chegou a falar sobre os leitos do hospital lá em Viçosa. Lá tem 15 leitos e 14 estão sendo preparados para atender aos pacientes com a síndrome respiratória aguda grave, no caso da Covid-19. E ele fez, ele lembrou um pouco também a situação vivida lá em Milão, na Itália, em que o prefeito decidiu afrouxar, liberar o comércio e depois acabou voltando atrás pedindo desculpas, mas aí a situação da Itália já tinha degringolado. Vamos escutar também um trecho dessa coletiva dada pelo prefeito de Viçosa. E nós não queremos tomar medidas similar à tomada pelo prefeito de Milão. O prefeito de Milão, ele fez uma publicidade recentemente, liberando toda a normalidade, ou seja, hoje ele vai à mídia pedir desculpas, porque foram mais de 5 mil vidas lá naquela cidade. Então, nós não queremos ter que tomar a medida e depois voltar atrás. E pensando nisso, nós estamos prorrogando o nosso decreto até o dia 12. Uma discussão muito difícil, uma discussão muito árdua aqui internamente, com profissionais da saúde. Então, esse decreto, ele é o mesmo decreto, sem nenhuma alteração, ou seja, valendo para as aulas, valendo para o comércio, valendo da mesma forma que o outro decreto. Então, é com tristeza, mas ele se faz necessário informar a todos, se faz necessário prorrogar esse decreto. Temos que ter, nesse momento, muita responsabilidade. Eu, conversando com o doutor Alex, infectologista, recentemente, ele me passando um estudo de infectologistas, renomados, internacionais, se porventura, se Viçosa, hoje a gente resolve, do dia para a noite, voltar com a vida normal aqui em Viçosa. Viçosa, segundo os dados do IBGE, nós temos 80 mil habitantes. E, está claro nesse estudo, não sou eu que estou dizendo, é um estudo científico, de 80 mil habitantes, é notório que 64 mil, ou seja, 80%, eles vão ser contaminados, ou seja, vai propagar o coronavírus, esse vírus para 64 mil viçosa, sendo que 80%, de fato, não vai sentir. Porém, 15%, que representa 9.600 pessoas, vão necessitar de atendimento médico. Também, 5%, o que vale 3.200 viçosa, vão necessitar de leito de CTI. E, eu acabei de anunciar que nós estamos com muita ginástica, com muito esforço, atender com 14 leitos.